Música Bom dia, boa tarde, boa noite família Saindo agora do hospital Fazendo meu avisão aqui Vou pegar de todos os meninos Voltando pra casa Se precisar, deu tudo certo Consegui fazer os exames Tudo certo Agora vamos pegar o avisão, voltando pra casa Que eu já entendei Eu gravei pra vocês aqui família Um pouquinho aqui, já entendei Peguei o rechanta Mateu bem, nem gravei Já entendei Pra nós pegar o aricandu Pegar o aricandu voltando Pra casa agora Vou descansar, descansar, meu Deus, pra descansar comigo Terei muito sangue hoje Terei uns 10 tubos de sangue hoje Vou pra casa descansar agora Vem o novinho dirigindo o carro Fica olhando Ela mateu bem aqui Vamos pegar descendo Ela quebrada vai ser limita Vai moça, vai moça, nós dois Vai Deixa o carro entrar não Vou fechar o ruído aqui Pra não ficar o barulho de carro Pra você Aqui é Mateu bem Mateu bem O pessoal aqui é ruim O pessoal não gosta de deixar as pessoas passarem não Parou quebrado Ele não deixa as pessoas passarem Isso aí Ali tem loja de tinta Tem loja de De motos Pés de carro Pés de soldado Tem birmanche Birmanche é onde pega esses carros velhos de leilão Que não serve pra nada mais Eles pegam e leva pra Pra vender as coisas aqui Dá pra vender para choque Vai chamar того Como é que está mal Vamos lá Aqui ó Agora vai no campo Aqui vai pro parque do carro Vai puxar pra ele conduz Vai todo canto aqui Eita, logo logo nos nordestinos Aí, o nordeste O que Deus quiser Logo logo A gente tá viajando Mostrar o nordeste pra vocês Mostrar a origem do nordestino Mostrar a família A famosa comida nordestina Galinha caipira Vocês vão conhecer minha avó Eita, dona mariquinha Dona mariquinha Vocês vão conhecer minha veinha Minha segunda Minha segunda mãe Ela que me criou até 4 anos de idade Essa veinha que me criou É 4 anos de idade Ela me criou Calma, luz Ela tá muito esperada na faixa A maior gente tem farol Eu vou fazer o que? Eu vou acabar deixando o carro entrar pra lá Aqui é a hora que eu não vou já fui Vamos lá Vamos tacar, tacar Vamos ver se não deixar na gente Aqui é a faixa de homem A pessoa não respeitar a faixa de homem Tem que ver polícia aí Muita pessoa Vou pegar o boa esperança direto Não vou cortar não Vou pegar o boa esperança direto O mato tá grana aqui O mato tá grana aqui O mato tá grana aqui O mato tá começando a limpar A santa honrada pra pedir agora Só até começar a limpar aí Porque senão quando chove O mato tá grana aqui Então é só pegar o recurso Resultado Desse exame Já é Esses negócios pra mim É por senha, né? Então 30 senha 32 senhas Depois do exame que você vai fazer Então 30 senha Aí se você não tiver no horário lá certinho Aí você perde a senha Aí tem que ir outro dia Que eu vou safar só uma vez Na semana Eu só fogo uma vez Então O que eu vi Lá pra mim já falei Tudo num dia só Praticamente a gente não foga, né? Família Toda folga que a gente pega A gente tem que resolver Então Praticamente nós não foga, né? Foga mesmo só pra resolver Essa coisa E agora pra lá O vídeo vai passar 10 minutos Número que eu vou gravar Tendo na final É pra nós ver Como é que tá Ó o zoom aí 50 por hora, meu filho Não é 200 não Aí pra lá Tem que respeitar Tem que respeitar o sinal de trânsito Tem que respeitar Não sei o que É, tem que respeitar Mas que é pra dar um exemplo Pra nós aqui É a polícia A polícia não dá Aqui é 50 Ele vai mais de 50 por hora ali Aqui você vê cada coisa Ah, não pode passar Não falar vermelho Mas quem é que faz Não falar vermelho A polícia Isso, ó Passando por fora Já vi várias Polícia passando Não falar vermelho Aqui tem que dar um exemplo Por isso que tem muita gente Aqui em São Paulo Que Ela fala Motorista da habitação Com parada Por quê? Porque Não tem um exemplo No pessoal Tem que ter Passando o sinal Vem Vem aí Tudo, tudo arreitado Chegando a rádio Aqui em fora Pertinho O hospital dizem Aqui é pertinho Dá pra ir pro dentro De São Mateus Como vocês viram Lá bateu bem Dá pra ir pro dentro De São Mateus Só que É mais trânsito Né? É sério que a dúvida Não tem trânsito Nessa hora Ainda Dá pra cortar o caminho Mais rápido Aí você vê assim O mal da esquina Não anda pro dentro Pelo perto de São Paulo Conhece bastante canto Beleza Eu conheço bastante canto Mas eu vou falar pra você Eu trago pro São Paulo Aqui não Pra ver Pro Nordeste Não Eu trago Pro Nordeste Pro São Paulo Não Quer dizer Meu Nordeste É muito demais Meu Nordeste A gente trabalha aqui em São Paulo Por necessidade Precisa trabalhar Porque no Nordeste Não tem emprego Tá difícil de emprego Mas dizer que São Paulo é melhor Do que o Nordeste Não tem Nordeste Não É igual o canal Só o canal Do Do Nordeste É Vida TV Nordeste É Vida Vocês dão uma olhadinha Família Nesse canal De ação social Do TV Nordeste É Vida Daiane E seu marido Lá Vamos ver Que Que bonito É um Nordestinho Da cidade De flores Isso Faz ação social Eu pedi Eu poder Chegar um patamar Desse De É bastante inscrito Mas não é nada Não é impossível Ter bastante inscrito Assim Mas essa ação social Assim Ajuda as pessoas Eu acho bonito E eu Sigo exemplo Assim Desse Canal TV Nordeste É Vida Criações Do Nordeste Também Eu assisto Muito Criações Do Nordeste Criações Do Nordeste Eu assisto As coisas Vem as feiras De galinhas Que eu gostava De ir Eu sempre assisto Esse canal O que eu mais Gosto de assistir Que eu pego Também Assiste Todos os canais De dentro Do Nordeste Pra falar a verdade O William Oliveira É o que eu mais Gosto de assistir Toda vez Eu fiquei do calhar Na hora que eu Bota o vídeo Eu já Estou lá Assistindo Um abração Pro William E pra Lua Aí Gostei Papai William Falei pra ele Que ia ser menina Vamos ver Vamos falar que é menina Mas eu acho que vai ser menina Acho que esse ano 2024 Vai ter mais menina Do que menina Pra lá Esse no Nordeste Pelo menos as pessoas Que eu conheço Tudinho é menina Então vai ter filho Esse ano Aí Menina E é isso A pessoa tem que ser grata Por tudo A gente tem que ser grata A Deus Por tudo Por tudo Tem que agradecer A Deus Pelo que ele Pode lidar Não Tem que agradecer A Deus Sabe por quê? Pelo que ele já lhe deu É porque ele pode te dar É porque ele já te deu Ah O que ele já me deu Já te deu saúde Já te deu emprego Já te deu família Já te deu lá Olha Esse carro é passado Então vai entrar Vai depois ir lá Só de você acordar Só de você acordar Todo dia Porque tem gente Que não tem essa oportunidade A gente vai dormir Não acorda Só de você acordar Todo dia Você tem que ser grata A Deus Porque esse fúdio Que a gente respira Ele que nos deu Então Seja grato Seja grata Pelo gol Eu gosto Por ali É parada Aqui Então Seja grata a Deus Em tudo Vou dar pauzinha Aqui Tudo paratão E com medo Gostei pelo gol Aqui por causa Do lado esquerdo Vamos mexer Aqui a obra Aqui Tudo parada Os casinhos Que vocês estão vendo Do lado esquerdo É que para aumentar A pista Aqui Eu botei Passando moneteiro Tudo parado Eu botei Eu ia Dar para vocês Como é que está O lado da rádio É que eu vou ter que Cortar por aqui Cortar por aqui Está parada Aqui Eu estou dentro Esse trânsito Aqui Eu vou tirar Vou tirar Para o dedo Aqui Para vocês Vou pegar A ponta Devejo Vou pegar Pela A gente Vou ir atrás Por favor Aqui Cortar por aqui Tem que não Ressar Lá Não Tudo parado Pois Pero É porque a minha folga Para não E encostar Não canto Para ter medo Para no meio Da rua Olha o que Contar Aqui 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 Já tá com dois pedaços É isso aí família Eu vou encerrar o vídeo pra vocês aqui Não tem pra não gravar a Grave Shop Pra vocês verem lá tudo parado Mas o vídeozão de hoje foi Explica com Deus Essa semana eu tenho novidade pra vocês Tchau família Deus abençoe vocês sempre Nordestino sonhador Se inscreva já Muitos conteúdos Para maratonar De tudo um pouco Nordestino sonhador A vida do nordestino Em São Paulo Mostrando o dia a dia E o seu trabalho De tudo um pouco Nordestino sonhador 이오� spa Se inscreva nos noites E... ... Didinário É... Es... Se inscreva E... 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 E...